Música Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei tem, a gente pode ter duas vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles, e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, por exemplo, o direito à privacidade. E ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no marco civil da internet, desde 2014. Também direitos previstos no Código Civil, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós, titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho de como que a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria e é especialista em privacidade e proteção de dados. Priscila é bacharel em direito e especialista em direito digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Eu acho que o principal da LGPD está no capte mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa. Que é eu, enquanto indivíduo, é que decido como que vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos. Então, o dado, na verdade, é do indivíduo. Então, cabe a ele decidir se esse dado é ou não importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias, para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento. Porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos, eles coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando todos os, né, a cada quatro anos ali, ou a cada dois anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber o WhatsApp. Porque, assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né, porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas a comitiva dele, pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. Obrigado. 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 Obrigado.